Este é. Bem, pronto, pois, primeiro de tudo, dizer-vos bom dia, bom dia e queria começar esta apresentação pois, fazendo essas resenhas para falar aqui do autor em português, queria-lhe inicialmente agradecer o facto de estar hoje aqui e termos esta sorte de termos um escritor, ele vence Portugal a falar da sua obra, mas eu também queria pedir desculpas, pedir-lhe desculpas porque inicialmente pensei em falar em português, mas atendendo um bocadinho a parte do público que não percebe bem a língua, porque nós todos somos alunos de português, pois finalmente decidi fazer esta pequena resenha em espanhol também. Ainda por cima, ouvi também que o autor domina também a língua, a língua castelhana bastante, bastante bem, bastante corretamente. Então, com licença do autor, vou começar com esta resenha, já falar espanhol. Bom, o que dizer concretamente de Nuno Franco-Pires, o senhor Nuno Franco-Pires, por o que eu pude observar, e sobre todo em minhas buscas acerca de seus livros e de ele, podemos dizer que é um autor que assim mesmo se considera um contador de historias, um contador de historias que, ademais, tem como pasão ou é um enamorado, digamos, de sua terra natal, sua terra natal, que é o Alentejo, concretamente, a zona do Alentejo, e mais concretamente, Eldas. Comenzou em seus escritos, em seus escritos iniciales, foram desde muito pequenos, quando ele era apenas uma criança, um filho, e ia recolhendo as histórias que seus familiares, mais allegados, os maiores, os mais velhos, ele contavam. E ele tinha essa capacidade, depois, de transformar esses escritos e criar pequenos contos, pequenas histórias relacionadas com o que eles estavam contando. Até tal ponto, foram importantes que, digamos, suas primeiras publicações chegaram a través de... publicadas em um blog. É um autor também, nesse sentido, bastante contemporâneo, porque não se... não se... para ou não bloqueia publicar em diferentes medios. E, neste caso, foi seu primeiro blog, Dualidades, onde publicou esses primeiros escritos já de forma mais séria. Más adelante, publicaria também em outros blogs, como, por exemplo, em Três Paixões, concretamente, na secção de Converses de Barberia. Bem, como vemos, não ele para, não ele para. É um autor que, además, formou parte de diferentes obras colectivas, muito interessantes. Obras colectivas são de diferentes, diferentes, distintos autores que se reúnen para publicar todos juntos, não? Podíamos falar, por exemplo, de... ...Eldo... 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 ...Eldo, agora não me lembro bem... ...Eldas, uma de elas, por exemplo, era... ...Eldas à vista, se não me lembro mal. ...Eldos que partam... ...Eldos que partam, exatamente, que eu já não me estava acordando bem. Ou, talvez, para mim, o mais interessante, seja Eurobec, um projeto de Eurobec, onde comparte autoría com outros escritores de Arraya. Para os alunos que ainda nesses términos não conhecem bem, Arraya ou Arraya, é a zona transfronteriza, a zona fronteriza que, concretamente, vincula a España e Portugal. Estamos falando de Elberge, Campo Mayor, e, concretamente, Badajoz, portanto, escritores que formaron parte de esta colectânea. E... Podemos dizer, também, que foi... ...E... ...fue... ...le foi otorgada... ...la mención honrosa... ...de honra... ...del premio... ...Gloria... ...Morreiros... ...Morreiros... Ok, Gloria Morreiros, sim, efectivamente... ...organizado por... ...el Ayuntamiento de Portimao. ...e... ...publicou, já este, este, su tercer libro. Antes de él, eh... ...la editora, eh... ...SEARASOVENTU, eh... ...SEARASOVENTU, eh... ...SEARASOVENTU, e, eh... ...posteriormente, durante la pandemia, consiguió publicar su segundo libro que, eh... ...ellámese... ...Un día... ...a aldeia acabou. Este libro, como otros suyos, tiene que ver, pasa mucho en esta, en esta región, A região raiana, como digo, mais que no enteio propriamente, sendo uma aldeia fictícia que ele inventa, se localiza concretamente no interior de Portugal, fazendo referência a esse enteio. E trata asuntos bastante interessantes, hoje preocupantes, como pode ser a despoblação, o envejecimento da população e como pouco a pouco se vai desertificando essas zonas do interior. Hoje temos já, por fim, esta última publicação, que, aunque poderia falar também um pouco acerca dela, acho que é mais interessante deixar a ele, que nos fale de sua obra e nos descubra. Le dou a palavra a Nuno Franco-Pires para continuar já a falar. Obrigado. Bom, acho que me toca agora a mim. Bom, vou tentar falar espanhol, mas eu me perdoe, porque sou português, e talvez se digo alguma bobo, ou reis, e estamos contentos todos. Obrigado, Jorge, por a introdução. Obrigado ao Clube de Lectura Página 72 por me convidado. Obrigado, Adrián. E, bom, estou aqui hoje com vocês para falar de algo que me apresenta, que é a escrita. Bom, antes, e porque já fiz aqui um resumo alargado sobre a minha vida, já sabéis mais sobre mim, agora eu queria também saber um pouco sobre vocês. Então, eu pediria que vou fazer um par de perguntas e contestar, se podeis, levantando a mão, se está de acordo, se é sim ou não, se é sim, ou não, se é sim, ou não, se é sim, ou não, se é sim. Para que também entenda um pouco melhor como se os dá isso da da leitura e da escrita. A ver, eu perguntava, qual de vocês gostam de ler? Podeis levantar a mão? Bom, não está mal, não está mal. E agora, a ver, e quantos de vocês gostam de ler um livro no último mês? Bom, não está mal, não está mal. E a ver, e a quantos de vocês gostam de escrever? Bom, 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 agora, a pergunta do milhão, e quantos de vocês entendem se falam algo de português? Ahá, bem, bom, 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 falam mais português do que leis, mas vamos entendendo. Que posso compartilhar com vocês? Bom, dizer que escrever para mim, e ler também, é como uma passão. E, bom, e como Jorge comentava, surgiu, ou me enterou de isso, quando era ainda mais jovem que vocês. Talvez muitos de vocês também têm outras passões, que podem ser ler, escrever, fotografia, deporte, o que seja. Acho que cada um de nós já vem com um DNA que nos vai encaminhar para determinada área, e depois já tem que experienciá-lo e vivenciá-lo. Quando tinha eu a minha idade, a escrita era como uma ocupação, uma necessidade, mas nem ideia nem nunca pensei em escrever uma novela, ou, mais que não, seja, divertirme um pouco enquanto o fazia. E começava, como Jorge dizia, não só com as histórias de família que me contava, mas também porque sempre fui muito insatisfecho com os finales que tinha na série de televisão que veíamos. Em nossa geração, pois, havia um par de séries interessantes que se colocaram em sobremesa de Cocha Fantástica, de Equipo A, e eu sempre queria que esses universos estavam bem construídos, mas depois os finales da história não me gostavam. E assim que, se me colocasse eu na história como meus companheiros de jogo, meus vecinos, pois a coisa seria muito melhor. E por isso eu começo a escrever, até que entendo que tenho essa necessidade de contar histórias, que me gusta realmente fazer. Mas, ainda assim, minha carreira de estudante não me levou nesse caminho. Talvez, o natural seria que eu escolhi periodismo, ou literatura, ou algo que me dê algum conhecimento teórico para depois já fazer o que me gostava. Mas, nessa fecha, e não, não sou assim tão maior, tenho 47, mas nos preocupava muito seguir uma carreira estudantil que nos permitisse ter um posto de trabalho. E eu crei, e por influências familiares, que a administração seria o que melhor me vendría. E, bom, segui. E a escrita sempre foi como um complemento. Mas, depois, já, comecei a trabalhar e trabalho no Grupo Novero, em Campo Maior, em Delta Café. E estou ali desde que terminé meus estudos, há 26 anos. Mas, acho que esta necessidade, isto que nos apasiona, com o tempo, nos vamos dando conta que temos que dar espaço. E, assim, comecei a escrever minhas historias. E, depois, quando minha avóla morreu, entendí que o primeiro livro, talvez seria importante fazer, porque reuniria todas as historias que me contou, e, bom, e que daria um documento vivo de tudo isso que ela contava. E o fiz um pouco a louco, pois terminé a história, busquei uma editora, e, bom, e me foi bem. E o livro foi publicado, e entendí, então, que tinha que seguir. E, entre o primeiro e o segundo livro, e a gente diz que isso é uma loucada, que os escritores temos a mania de que a hoja em branco nos assusta. Mas, é verdade. Quando uma tem algo que lhe apetece escrever, mas, depois, ao encontrarse uma hoja em branco, sempre há o problema de como o iniciar, o que vou escrever, o que vou dizer. E, bom, isto me o aprendi agora com a experiência. Se vai melhorando, pois, tentando e escrevendo todos os dias, aunque, talvez, o que começamos a escrever não nos goste tanto como tudo isso, mas, tem que continuar, tem que esforçar-se, e, ao dia seguinte, já a história saldrá, e, e, crearemos uma rotina que, depois, já é impossível detenir. E a prova é que, entre o primeiro e o segundo livro, passaram 8 anos, mas, agora, entre o segundo e o terceiro, já passaram simplesmente dois. E, bom, entre o terceiro e o quarto, pois, passe só um. Bom, a ver, a ver que tal. Bom, hoje eu estou com vocês para compartilhar esta história, porque é uma história que nos dizem a nós dos Elbas, mas também aqui, a vocês dos Badajoz. Algo que Jorge não disse, porque não lhe dado a minha alba, mas eu também tenho um pouco de sangue espanhola. Meu abuelo paterno era de Mérida, assim que também me corre a sangue espanhola por as venas. E foi também isso que me impulsionou e que me fez, bom, explorar este ambiente, porque sempre tenho muita curiosidade de entender por que minha família vinha de Mérida, e depois de Badajoz, e depois de Badajoz a Elbas. O que aconteceu? E, bom, fantasei esta história que poderia ser um acontecimento por a Guerra Civil. E, então, esta história é uma história que está centrada em três famílias, uma espã e duas portuguesas. A espã aqui em Badajoz é confrontada com uns factos históricos que talvez alguns de vocês já já conhecem ou conhecem mais a fundo que eu, que foi a Guerra Civil que passou em Espanhola na década de 30, quase no final da década de 30. Aqui em Portugal temos a sorte de que guerras civiles não temos e guerras sem territórios portugueses já não nos acordamos de quando. Aqui, desafortunadamente, em 36, Badajoz foi palco de uns acontecimentos terribles, porque as tropas nacionalistas vindo do sul, ao passar aqui em Badajoz, deixaram-se e muita gente morreu. Se chama que o que o que o masacre de Badajoz. E assim que é um acontecimento suficientemente forte, mas também que demonstra a resiliência que têm estes povos aqui da raya e que nós heredamos por DNA. Então, temos também a obrigação de cumprir-los, porque eles sofrem-nos valentíssimos e nos cabe seguir seu exemplo. E já este protagonista da história, que é Juan, que é o padre da família, ao sair um dia por a manhã que ele trabalhava no campo, era jornalero, como se dizia, pois, ao chegar à praça da catedral, encontra todo um massacre de corpos que haviam sido assassinados na região. Muita gente morreu e se assusta, e, aunque não tivesse nenhuma ligação política ou não se envolviera com essa temática, ele pensou que sua família e ele estariam em risco de poder passar o mesmo. E assim, com os meninos pequenos, foi a casa e disse a mulher, recoge um pouco de roupa e uma barra de pan e vámonos de aqui. Mas vamos de aqui, e onde vamos vamos? Pois, eu não sabia porque não tinha onde ir. E decidiram cruzar a raya e buscar alguém que os recolhesse em Elvas, que era o que estava aqui ao lado. Porque Elvas e Badaforemos sempre estamos aqui delante de um dos outros, e a gente encontra formas de relacionarse de o mais distinto. No passado, fomos inimigos e estábamos para defender as fronteiras de nossos países, e agora estamos para cooperar e, nesses feitos, estábamos para apoyarnos no que podíamos. O curioso, e acho que podemos reflexionar um pouco sobre isso, é que, aunque esta história se passe em 1936 e digam vocês, homem, isso já está quase um siglo depois, mas, a verdade é que a história se repete e segue passando, e em Ucrania, como todos sabem, tem gente que tem que chegar a casa e dizer, recoge um pouco de roupa e uma barra de pan e vámonos. Assim que a humanidade, aunque os anos passam, muitas vezes não aprendemos. Bom, esta família de espanolos se vai por o campo, tentando um abrigo, e vai encontrar uma finca, cerca de Elvas, que é o Monte Doloreto, onde buscan trabalho e quem os recolha. Mas, esta família não quer involucrarse em questões políticas, porque, aunque o governo português não se tenha involucrado muito na temática da Guerra Civil Española, mas nosso presidente do governo da altura, Salazar, também compartilha muito as ideias de Franco, assim que digamos que havia aqui uma união de interesses que os españolas que os recolhiam em Elvas, os devolviam a Badajoz e o desfecho não era muito simpático. Assim que esta família inicialmente não aceita recebirlos, mas, depois, a dueña da finca, que havia perdido uma filha pequena há pouco, se identifica com a filha de esta família española, e o recolhe por a filha, essencialmente. E depois, se quedan a trabalhar no Monte Doloreto, e começam os conflitos normais das relações humanas, tanto no trabalho como na família, como no que seja, com estes dueños, que é uma das famílias principais da história, mas também com o capataz da finca, que é também membro da família, aunque seja bastardo. E depois, com o emprego, ou o braço direito do Tomás, que é um severino, e essas três famílias começam aqui a relacionar-se, e surgem alguns conflitos, alguns normais do relacionamento, que vão provocar que Juan vá desaparecer misteriosamente. Em essas fechas, em 1936, a gente não se vai entender por que Juan desaparece, e deixar a família só, e um pouco sem saber o que vão fazer. E depois, Tomás e Severino também vão ter algum desfecho provocado por esses fatos, que vão condicionar a história dessas três famílias ao longo dos séculos. Já sabemos nós que muitas vezes a família, que é a base de tudo, e eu gosto muito de escrever sobre a família, mas ainda assim, é também da família que muitas vezes formamos nosso carácter, que heredamos alguns valores, alguns hábitos, nos condicionam, nos moldam a personalidade, e, às vezes, alguns fatos e fatos que suelen ocorrer podem condicionar a história de uma família, e nesta história, isso também passa. Agora, nos damos um salto na contemporaneidade, e agora nos deixamos o passado e as guerras e tudo isso atrás, e em 2018, quando toda essa história estava esquecida, e a família española seguia sem saber o que havia passado ao abu, ao abu Juan, que nunca apareceu, Clara, que é bisnieta de Juan, e é médica aqui em Badajoz, uma amiga a invita a ir a um taller de genealogía, e a ela nem gostaria muito a genealogía, mas, para passar uma tarde, como a amiga sempre tem algum plan que proponê-la, vai nas duas. E ao começar, não sei se a algum de vocês gostaria da genealogía, se vocês construíam o seu árbitro genealógico, ali já quando começamos, começa sempre normalmente por nós, que somos os principais do árbitro, e depois já vamos subindo e reunindo dados sobre os pais, os abuelos, os bisabuelos, com seus nomes, onde nasceu, em que fecha, e depois já, claro, mentre assim este trabalho, ao chegar ao ponto de entender quem era o bisabuelo Juan, entende que não sabe onde morreu, em que fecha, e é curioso porque se dá conta que nunca tem muita curiosidade em perguntar, mas também ninguém se o ha dito. E ao chegar a casa, ele pergunta a sua abuela, e diz assim, e seu padre, onde morreu? Por que não há um registro? Por que não temos essa informação? E depois já se abre o secreto, e a abuela diz que não sabe onde está seu padre, que se foi e que não voltou. E a Clara decide descobrir o que aconteceu com o bisabuelo, e inicia uma investigação, e se vai a Elvas, porque foi o último sitio onde ele foi visto com vida. E começa a investigar. En essas fechas seria muito difícil investigar, mas hoje em dia é super sencillo. Qualquer um de nós pode encontrar outra pessoa, ou só ir ao Facebook ou a alguma rede social, pois de pronto aparece já alguma informação que nos lleve a as pessoas que buscamos. Mas Juan não tinha Facebook, porque já havia... nesses fechas não havia, mas Clara já consegue seguir alguns passos, e chegar a... curiosamente se vai a cruzar com os descendentes de Tomás e de Severino, e já os três em conjunto, Clara, Miguel e Inês, vão conseguir descobrir o que aconteceu com essas fechas, e que havia... que acontecimentos levaram a que Juan se apareciera, e que aconteceu também com Tomás e com Severino. A verdade é que as três famílias tinham versões distintas da história. Cada uma sabia um pouco da verdade, e depois a foram passando de geração em geração, até chegar a a verdade que Clara, Inês e Miguel tinham, e que não era totalmente a verdade. E ao juntar as versões que tinham os três, e os fatos que vão descobrir, vão conseguir entender o que aconteceu e onde estava a Juan. Bom, a mim me gusta escrever sobre famílias, como veis, já se queja muito a gente, porque tenho uma quantidade enorme de personagens no livro, que como não há algum árvore genealógico, a gente se vai perder, e não vai entender para nada quem é quem. Mas também me gusta muito escrever sobre a Lentejo, que é a região onde vivo, e me preocupa algumas situações que acho que também as novelas têm o dever de chamar a atenção, porque como é uma forma mais leve de chegar a gente, talvez se dão conta das dificuldades e dos problemas, e talvez estejam diante dos olhos e às vezes não nos dão conta. E aqui também, em esta novela, tinha intenção, e foi esse ponto de partida que me inspirou a escrever, que era sobre uma fábrica de ameixas, de ciruelas que já há ali em Elbas, que é uma atividade importante e fundamental para a cidade, e que estava em risco de terminar, de não ter futuro. E ao visitá-la me di conta disso, e depois já... Também uma história que está aqui contada, é a história desta família de Miguel, que quando o abuelo anunciou a família que vai encerrar esta fábrica, a família se uniu para tentar, bom, levar ela adelante e não deixar ela encerrar. Acho que muitas vezes as famílias se unem em prol de estes projetos, e é muito interessante. Bom, não sei se queres fazer alguma pergunta sobre o que he compartilhado, queres falar alguma experiência em que gostaria de escrever, tenéis alguma dúvida que possa ajudá-los a esclarecer? Alguém quer dizer algo? Bom, já vejo que vai dar. Bom, se queres este. A propósito de lo que estabas dizendo, de desertificação das zonas do interior, podemos abrir também um pouco mais sobre o conteúdo dessa obra, dessa última obra, Sombras da Raya, mas me perguntava como é possível uma desertificação de uma zona quando, concretamente, agora há tanta densidade de población, não? É a dizer, não sei se a lo mejor pensávamos reparar um pouco em este hecho, que a quantidade, a multitude de pessoas que vivem em determinados pontos, e como é possível que outras muitas zonas, com tanto para explorar, tanto para darnos, não? Se vão ficando vazias, não? Não sei se a lo mejor has conseguido reflexionar em esse aspecto. Pode dar a minha opinião, porque eu acho que Badajoz, nesse ponto, é um exemplo do contrário, porque a cidade vai crescendo, e aqui tem um salão cheio de gente jovem, que será o futuro da continuidade na cidade. Mas eu acho que aqui se conseguiu criar riqueza, e a gente se fixa e se queda onde tem onde trabalhar e ganhar dinheiro, e poder progredir na vida. E eu acho que ali, pelo menos o problema de Portugal, que é o que eu conheço, os investimentos públicos sempre se centraram muito na zona do litoral. E depois a gente vai buscar trabalho, vai buscar melhores condições de vida, e se deixa atrás, pois essas regiões que estamos aqui, mais perto da linha. Então, hoje em dia, Portugal tem como uns 10 milhões, são bastante mais pequenos que a España, e você tem na zona de Lisboa como que 3 milhões. É 30% da população, que está em uma zona muito limitada do território. E depois já tem o Algarve, que tem mais de meio milhão de sete. E depois temos aqui a região de Porto Alegre, que somos estes que estamos aqui na linha, que somos tan só 100 mil. Então, nosso distrito inteiro, que são 15 municipalidades, tem menos gente que tem Badajoz. Porque não temos... Bom, a indústria não existe. Aqui o que há muito é a agricultura, e já sabemos que a gente hoje em dia não busca trabalhar na agricultura, porque é um trabalho duro. Você busca outro tipo de comodidades e de vida. Assim que não temos aqui forma de fixá-los, porque não temos atrativo para isso. Não temos tampouco escolas, porque aqui a universidade de referência será em Ébora, mas já está a 100 quilômetros. Estamos mais perto de Badajoz que estamos de Ébora. Assim que falamos... E não sei se vocês pensam assim, que sois mais jovens, e talvez a vezes iréis a Elbas a comer ou a passear, mas esta relação aqui entre Elbas e Badajoz é muito importante, porque nos faz... Eu acho que nos faz distintos de nós. Porque nós... E ayer nos falávamos na teoria da página 72. Nós em Elbas não somos totalmente portugueses, como todos os outros 10 milhões que eu falava. E vocês aqui não são totalmente espanyolos, porque, queramos ou não, temos aqui uma influência nos outros. Bom, compartilhar experiências, vivencia, e nos influenciamos. E nós... Eu, em esses dias, e também o comentei ayer, em minhas páginas das redes sociais, falamos muito da especificidade da fiesta navideira que temos nós aqui, porque, ao menos nós ali, ao outro lado, nossa Navidade não é 100% portuguesa. Tem aqui uns apuntos, uns detalhes da Navidade Espanhola. E dizia de broma que nós nos comemos ali as flores e as vias, que são os dulces típicos, mas o turrón também está. Mas o turrón não está nas outras mesas portuguesas. Está na nossa porque, bom, por influência. E depois também, com a zambomba que vocês tocam aqui, nós chamamos a ronca, e tocamos já as canções ao menino, e também o violão. E disse também ayer que, com muita ilusão, e isso, ninguém em Portugal entende, porque nos ilusiona ver o sorteio do menino, o 22 de diciembre, porque a gente pensou, mas o que é? O sorteio do menino? E eu me lembro de pequeno de estar com a minha abuela, e estaria com os meninos do colegio, 125 mil pesos toda uma manhã, e eu me divertia de grande. Então, bom... Sim... Sim, eu acho que nos influenciamos, verdade? E eu espero que, bom, que esta nova generação, de continuidade a este relacionamento que temos nós entre Elbas e Badajoz, e que podeis estrechar lazos, e que podeis construir uma região mais forte da que somos hoje em dia, verdade? Não sei se agora já faz entusiasmo para fazer alguma pergunta, ou não, pois... Sim... E ayer na... Por favor, silêncio. Ayer na apresentação que tivemos na RUCAB, que foi maravilhosa, na verdade que eu saí encantado sobre todo a parte de incentivar a leitura do livro que é apasionante por a relação que tem com nós mesmos é uma identidade que compartilhamos e isso acho que nestes tempos de separação este tipo de iniciativas é uma espécie de contra a luta para acercar posturas mais que alejarse e uma das questões que planteaste é uma maneira de fazer entre comillas patria a partir de entrar por exemplo os sectores produtivos que rodean e que de alguma maneira pertebram o território, falabas ayer de fábrica de frutas, de que tu has tenido de certa maneira algo que ver para reflotarla e demais, e eu ainda sem ler o livro que estou deseando devorá-lo de aqui a nada por todo o que ha incentivado um pouco em mim, eu te perguntaria se se há considerado de alguma maneira utilizar também como escenário em o desenvolvimento de alguma dessas novelas rayanas que eu como te digo me parece que é muito o sector corcheiro algo ibérico algo português algo espanyol que de alguma maneira também pode servir de escenário para plantear um modo de vida que ao fim e ao cabo pertebra o território e de que maneira tanto em españa e has pensado alguma vez em tocar isso? Bom, Adrián, te confieso que eu creio que qualquer atividade que a lo melhor al escribir sobre Valentezo e sobre Extremadura há atividades que son indispensables e que tienes que mencionarlas. Allí específicamente nervas e também por questões familiares como vos comentaba porque minha abuela trabajou na fábrica de las ciruelas, minhas tias, havia uma relação afectiva e familiar que me levou e que queria mesmo a falar dessa fábrica e además de isso porque estava já em uma fase que me preocupava, mas afortunadamente alguém a comprou e hoje em dia é uma fábrica-museo e está está muito bem. Mas eu acho que há atividades como o corcho que você fala, como a vinícola também, que são muito específicas e que são muito interessantes de desenvolver em uma novela porque eu acho que apasiona a gente, são atividades que apasionam. Nós sabemos que há um par de de películas e de series que se desenvolvem ao redor dessas atividades tão específicas, o vinho mais. Mas eu acho que, embora sejam processos totalmente diferentes, tanto o vinho como o corcho, como outras atividades que nos marcam, nos hablan e nos identificam. Eu acho que uma história ou uma novela que se faça com Valentezo e Extremadura são atividades que têm que estar. Porque eu acho que o curioso de escrever é que... E isso também, ao que gostaria de escrever, eu desafio a isso. Não nos prendeis no fácil de ver o que está nos seriados, nas películas e falar de gente genérica. Háblen de vocês mesmos, do que os rodea, da nossa identidade. Porque é isso o que é distinto. Porque se não, vamos escrever todos sobre o mesmo e e ninguém vai escrever sobre a nossa identidade específica que está aqui. Eu acho que um autor, ao escrever verdade, tem que escrever sobre si mesmo, sobre o que conhece. Aunque, se conhece pouco, às vezes se corre o risco de andar sempre nos mesmos temas e não evolucionar. Mas nossa identidade, nosso DNA tem que estar no que escrevemos. Então, se a sua identidade e a sua escritura é o corcho, o corcho tem que ser. Porque o que você vai escrever com verdade e com intensidade. E isso é o que eu acho que chega a gente. O importante, e o curioso de escrever, é as sensações que escrevemos, os contos, as histórias, provocam nos outros. Porque, aparte de que te diviertes um monte escreviéndolo, porque é o ponto principal, se não se divierte escrevendo, não escrevemos nada que valga muito a pena e, tampouco, há que forzá-lo por se não gosta ou não gosta, por isso é uma pasão. Mas, além disso, o que você gosta escrevendo, é como você gosta com o que você proporciona a gente. Se a gente se identifica, se a gente revive histórias com o que você escrevemos, eu acho que isso é fantástico. Queria fazer uma pergunta mais, se é possível, temos tempo. A ver, a lo largo da história, da literatura, os escritores adaptam bastante a seus leitores, se adaptam bastante a seus leitores. Podemos falar do naturalismo, podemos falar, neste caso, por exemplo, do realismo, de Sade Quiroz, os mayas, onde, de alguma maneira, se escreviam grandes textos, muito bem detalhados, muito bem descritos, mas porque na altura não havia outros entretenimentos, não? A burguesia também, a forma de desfrutar de seu tempo livre era ler e, portanto, se faziam grandes obras de esos tamanhos. Agora, a tendência, talvez, é outra, dependendo do público que temos, do leitor ao que vamos. Também, você considera essas particularidades na hora de escrever? Sou sincero, não. Porque, como começava agora mesmo a Adrián, eu gosto de escrever sobre o que gosto de escrever. Aunque, claro, cada um temos nosso estilo e a literatura, como toda a sociedade, é evolucionado. Hoje em dia, tu sabes que a gente não busca ler textos muito longos porque não têm tempo para isso, e nem sequer se dá o trabalho de fazer isso. Hoje em dia, com tanta informação que temos, é difícil, às vezes, concentrarnos em algo que nos vai ocupar muito mais que uns instantes. Eu acho que as redes sociais é toda a facilidade que temos, e às vezes tem que saber distinguir as fontes e saber o que realmente é informação e o que não é, porque as fakes estão por todas as partes. Mas a gente já está, e só leemos as letras mais grandes, nas bordas, e nos fazemos uma ideia do que seja o tema e não aprofundamos. Então, hoje em dia, um escritor que escreva com o estilo magnífico que fazia isso de Queiroz e tantos outros, vai perder um pouco. E antes de começar, vamos falar com as companheiras ali sobre os livros que chegam aos filhos nestas edades na escola. A mim, quando eu tinha 14 ou 15 anos, talvez, como muitos de vocês, e todos os que tínhamos os mesmos na mesma idade, essa geração em Portugal, nos obrigavam a ler na escola. Os maiores, que é a história de queiroz, que é uma história fantástica, mas, bom, não tinha eu ainda referências para poder desfrutar dela e me pareceu super aburrido fazer ela, porque tinha umas descrições muito largas e, bom, não foi uma leitura prazerosa. Hoje em dia, bom, já há pessoas adaptadas, algo mais simplificado para que possa atrair os jovens, mas a literatura hoje em dia também já não é como ela. Bom, alguns seguem escrevendo muito, nós temos ali, em Portugal, um par de eles que escrevem novelas históricas e depois lançam com 400 ou 500 páginas e, bom, sigam tendo algumas partes mais detalhadas que, ou seja, também te fazia um pouco, porque eu acho que... Me gostaria um dia de escrever uma novela histórica, aunque a investigação já me levaria muito tempo, mas não há, às vezes, que as novelas históricas, que se ir tanto ao detalhe, que não se pretende que uma novela histórica, em meu ponto de vista, seja uma classe de história. Com que a gente se faça uma ideia da época, da sociedade, de algumas referências, depois já... E alguns escritores, bom, é seu estilo, não o critico, simplesmente o comento e dou minha opinião, se estenden um pouco e, bom, já vão... E a gente, às vezes, se aborre um pouco. Bom, não sei se tenéis alguma pergunta mais que fazer, é interessante aproveitar a presença, porque não todos os institutos têm o privilégio de ter um escritor, um escritor que venha e fale, não só de sua obra, mas que esteja capacitada também, pois, incluso para asesorar aqueles alunos, ou, em geral, todos os que estén interessados, bem na escritura ou bem na leitura, vale? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.